Fazer um analisando o deck dos inscritos, hein? Pegar primeiro esse deck aqui, ó. Vamos começar aqui, então, analisando o primeiro deck, que vai ser o deck do Robson Nascimento. O deck dele é... Aí, ó, o deck do nosso camarada Robson A Nascimento. Dou aí esse deckzão pra nós. Então vamos testar esse deck dele aqui, doidão. Bora lá. Como é que ele funciona? Que torre bonita, hein, mestre? Os meus recrutas, né? Um ciclo só. E agora? Esquerda ou direita? E aqui a morcegada também. Já vai dar aquele caldo. Já tem as duas revoluções, de morcegos e recrutos. Eu vou fazer um combo proibido, hein? O combo que eu vou fazer aqui é proibido em mais de 180 países, hein? Vocês vão ver só. Não sei se tem tudo isso de país, mas é. É, rapaziada. Agora é o combo que você respeita, tá? Olha o combo que é proibido. Ai, caralho. Cura, 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 cura. Vou morrer pra bomba, né? Uma bomba muito forte. Opa, sobreviveu ali, hein? Sobreviveu. Vai, morcegada! Ai, ai. Ainda dou o corredor, ó. Nem espera. Ficou louco? Ficou louco? Corredor. Aqui já era, hein? É da Fire em tudo? Vigilho. Bate, corredor. Vai, cavaleiro. Vai, corredor! Vai pegar na torre. Boa! Olha aí, velho. Deck nosso amigo Robson Nascimento 5349. Meu amigo Robson, eu vou falar um negócio pra você. Apesar de eu ter vencido aqui, esse deck seu aqui, irmãozão, tá tudo misturado. Chocolate com manjericão. Onde é que deu pra ganhar aqui? Mesmo assim, eu vou te dar uma nota C por aí, beleza? Próximo deck agora. O próximo deck que dá pra nós avaliar. Eu tô pegando dos comentários que a galera fez lá no vídeo, analisando o deck dos inscritos, tá bom? Olha aqui, ó. Nosso amigo Pedro Ferreira agora. Ele falou, legal, vou tentar. Foi escolhido ainda. Eu vou aproveitar isso aqui pra fazer um vídeo ainda. Pedro Ferreira 8467. O deck dele é? Vai ser Pirotécnica com Valkyrie. É um combo que você não espera. Defender, rapaziada. Obrigado, né? Só deck secreto aqui, hein, velho? Pirotécnica um pouco mais aqui. Até vai tomar uns tiros, não vai ter jeito, viu, rapaziada? Não tenho nada pra tirar a Pirotécnica do mano. Pelo menos ela vai ficar de lado. Minha Pirotécnica, eu acho que vai dar um tiro ali. Boa, Pirotécnica. Mais um! Aí sim. Tá jogando esse deck aí, deu bom demais, sabe? É, o 8K guarda os ricos. Sempre tem essa, né? O problema é que eu só tenho Zap, né? Pra tirar a Pirotécnica dele. Vai Mega, vai Mega, vai Mega. Meu Deus. Tô ruim, faz. E se é jogar Clash Royale? Que é que você não sabe nem o que você tem que fazer com o deck. Vai ver se é jogar assim, velho. Não vai proteger não, né? Boa. Não passa, velho! Que deck horroroso, velho. Sai! Não morre! Meu Deus, vou perder pra esse cara, velho. Bateu. Tudo ou nada agora. Esse deck não tem ataque e nem defesa, rapaziada. Ai, que deck ruim, meu Deus. Esse daqui não tinha o que fazer, guys. Tentei de tudo. Pedro Ferreira, 8-4-6-7. Teve jeito, meu parceiro. Esse deck aqui não dá pra ganhar de ninguém. É nota D pro seu deck, velho. Como é que ganha com esse deck, velho? Não dá pra ganhar de ninguém com isso daqui, velho. Mais um deckzinho aqui, ó. Muitiro. Ó, o deck do nosso amigo Muitiro Tokito. Olha o deck do nosso querido Muitiro Tokito 2-0-3. Bora pra arena, vamos ver o que vai dar. Eu vou fazer a jogada secreta, que é da pirotécnica. Bola de fogo. Tô ruim? A bruxa agora. Fala dela. Fala pirotécnica? Que isso, pirotécnica? Que isso, pirotécnica? Dois ciclos de Valkyrie e dois ciclos de pirotécnica. Vai começar a entrar essas estratégias também, né? Tipo assim, se usar uma cara que tem dois ciclos, outra que tem um ciclo. Doido? Já vou dar o tronco, porque aí eu já mato a pirotécnica dele. Opa. Vou dar o pequeno príncipe assim. Agora a secreta. Ih! Ih! Tá bom, ele tá sem falha, né? Vou colocar a nossa bruxa. Tá a Valkyrie na frente. Tá barrilzão. Dá leva? Já leva. Cara, olha só. Vamos lá. Vencemos. Vamos dar nota pro nosso... Pro... Pro deck do nosso amigo aqui. Qual que é o nome dele, velho? Muito tiro toquito 203. O seu deck... Nota C. Pelo menos você tem uma bola de fogo, tem um tronco, tem uma condição de vitória. Apesar de ser um deck completamente inesperado aqui, pelo menos ainda tem uma base. Beleza? Então, nota C pro deck dele. Vamos pra mais um aqui. Nossa, deu tudo certo, ó. A Caroline pediu um deck de domador e acabou de aparecer um deck de domador aqui, hein? Ó, vamos lá. Deck do nosso amigo... Cycle 00318. Ó, mesma coisa daquele outro deck. O cara só tem zap, mano. Se você pegar pirotécnica ou qualquer outra coisa do tipo, eu tô na roça. Cycle 00318. Bora pra arena. Não, vai lá. Ui. O seu técnico aqui. Não posso atacar, velho, porque eu não entendo como é que funciona esse deck. Se eu atacar do outro lado, eu vou fazer o quê? Nem conheço o deck. Pegar na torre, pelo menos. Eu vou tentar proteger, velho. Espero que ele não tenha feito isso. Tá. Enquanto vai ter que ser isso daí. Tá jogando tudo na ponte, né? Ah, eu dei misclick, velho. Era arqueiro. Aqui, ó. Ferrou. Pega o Mega, pega o Mega, pega o Mega, pega o Mega. Ferrou, hein? Misclick, velho. Caramba, velho. Vai ser foda de voltar, hein? É, rapaziada. Agora se ele der golem, que eu tenho certeza que ele vai fazer essa jogada. Em 3, 2, 1. E agora? Eu jogo o prim. Calma que vai ficar ligeiro. Vai, carga, carga. Miserável ter zap também. Tá bom. Era o arqueiro mágico. Dei de uma dura, velho. Que brecha, velho. Ele vai atacar a gola, hein? Ataca a gola. Eu sei que vai atacar a gola. Forçar mesmo, velho. Vem, arrebenta a torre. Leva a torre, leva a torre, leva a torre. Isso. Gasta bastante de x mesmo. Gasta tudo que você tem, meu parceiro. Agora eu vou ter que jogar um arqueiro. Uma jaula. E torcer pra dobrar rápido. E aí eu vou ter valquíria evoluída. Tô técnica aqui também. Beleza. Sobrevivemos ao inferno. Agora. A virada. É hora da virada. É hora da virada. É hora da virada. É hora da virada. Não. Tá pegando o revésgueio. Ai, meu Deus do céu. Ui. Mata, mata, mata. Mata lá, mata lá. Boa. Vai, príncipe. Vai, príncipe. Ele tá sem exército. Vai, príncipe. Meu Deus. Que jogo tenso. Vai, príncipe. Boa. Uma cachumbada. Não vamos parar. Não vamos parar. Ele tem gelo. Ele tem gelo. Não. Tá bom. Meu Deus. Que jogo tenso. Vai, pirotécnica. Faz a sua. Faz história, fi. Faz história, pirotécnica. De novo. Faz história, pirotécnica. Ai, que louco. O que ele tá fazendo? Ele gastou gelo. Agora. Agora vai dar certo a jogada. Vai. Não, arqueiro. Tomadora. Ai, caraca. Não leva. Miserável. Não, 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 não. Nossa, meu Deus. Vai, Tomadora. Tomadora. Pirotécnica. Vamos. Que jogo foi esse, velho? Caraca, que loucura. Cara, olha. Eu acho que falta um feitiço aqui. Acho que falta um feitiço aqui ainda pro seu deck. Mas, nota C pra ele, vai. Nota C.